Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. E hoje o vídeo é falando sobre a dor no cotovelo, a artrite que causa dor no cotovelo. Se você tem interesse em saber mais detalhes, foi diagnosticada, está com suspeita, te convido para assistir o vídeo até o final falando tudinho sobre a dor no cotovelo causada pela artrite reumatoide. Bora lá para o vídeo? A dor no cotovelo é um sintoma muito comum em pessoas que praticam musculação, especialmente depois de fazer um treino. Também pode afetar pessoas ou que praticam esporte intenso com os braços. Ou, normalmente, essa dor no cotovelo não vai acabar indicando um problema grave, mas pode provocar um grande desconforto, porque o cotovelo é uma articulação utilizada em quase todos os movimentos do braço e da mão. A dor no cotovelo tem cura, mas na maior parte dos casos é necessário consultar um ortopedista ou um clínico geral para poder fazer um tratamento adequado que pode incluir remédios e fisioterapia. Principais causas de dor no cotovelo As principais causas de dor no cotovelo são a tendinite, bursite ou artrite. No entanto, outras causas mais raras, como fratura do braço ou a compressão do nervo, também pode levar ao surgimento da dor nessa região. Vamos falar sobre algumas causas que podem provocar dor no cotovelo. A hipocontilite, que é uma inflamação dos tendões dos cotovelos que pode ser lateral ou medial. Quando afeta somente a parte interna do cotovelo, é chamada de cotovelo do golfista. E quando afeta a parte lateral do cotovelo, é chamada de cotovelo do tenista. A hipocontilite provoca dor ao fazer o movimento com o braço, mesmo usando qualquer outro objeto que possa forçá-lo, como estar no computador, porque essa hipersensibilidade ao tocar alguma coisa pode acabar piorando essa dor. Quando a pessoa tenta esticar o braço e sempre acaba piorando ao tentar flexioná-la, geralmente acaba surgindo após praticar algum esporte ou algum exercício de força e de impacto. O que fazer? Para aliviar a dor no cotovelo, deve-se ficar de repouso, colocar umas compressas de gelo nessa região e tomar o remédio que o médico possa passar e também fazer uma fisioterapia. Bursite no cotovelo É uma inflamação do tecido que serve de amortecedor dessa articulação e a dor afeta a parte de trás do cotovelo, surgindo quando ele é colocado frequentemente sobre uma superfície dura, como mesa, por exemplo. E é por isso que é muito comum em estudantes, pessoas com artrite hematóide ou gota. O que fazer? No caso da bursite no cotovelo, é importante lembrar que para curar essa dor, deve-se ficar de repouso, aplicar a compressa gelada, tomar os remédios receitados pelo médico ou fazer fisioterapia. Artrite no cotovelo É um desgaste e inflamação da articulação do cotovelo que gera dor e enjaço na região, sendo o mais comum em pacientes idosos. O que fazer? No caso desse tratamento da dor da artrite no cotovelo, o tratamento deve ser feito por um ortopedista ou um clínico geral, normalmente inclui o uso de anti-inflamatórios, que pode ajudar muito, especialmente junto com a fisioterapia. Fratura do braço Pode surgir após fortes impactos, como acidentes, quedas ou pancadas, que quebrem a região do osso próxima do cotovelo, podendo afetar ainda o braço ou o antebraço. Normalmente, a dor no cotovelo não reduz com o uso de remédios analgésicos ou colocação de compressas. E por isso, é muito importante em caso de suspeita, deve-se ter um pronto-socorro para ser imobilizado. Compressas do nervo Em compressão, é mais frequente após as cirurgias ortopédicas e geram sintomas como formigamento do braço, do dedo onelar ou mindinho, falta de força muscular e nos movimentos de dobrar ou abrir esses dedos. Deve ser tratado por um ortopedista através de fisioterapia ou uma cirurgia para reposicionar esse nervo, dependendo da gravidade do caso. Plica sinovial É uma dobra normal que existe dentro da cápsula que forma a articulação do cotovelo. Quando ela aumenta de espessura, pode causar a dor na região atrás do cotovelo, que pode ser ouvido ou estalos ao dobrar ou esticar o braço. A dor surge ao dobrar e esticar o braço com a mão virada para baixo e no caso aí, uma ressonância magnética, é o único exame que pode mostrar o aumento da plica, que não deve ser maior que 3 milímetros. Além de passar pomadas com efeito anti-inflamatório, uma fisioterapia é recomendada. Mas quando procurar um médico? É aconselhável procurar um médico quando a dor do cotovelo surge de forma repentina com um aperto no peito ou quando a dor surge acompanhada de febre, o inchaço e a dor aumentam constantemente, a dor surge mesmo quando não se está utilizando o braço e a dor não passa mesmo tomando analgésico ou ficando de repouso. Neste caso, é recomendado consultar um ortopedista para que ele peça exames e indique a causa e assim com o melhor tratamento para o seu caso. Espero muito que tenha gostado e até o próximo artrite hematóide muito além das juntas. Tchau, tchau! E aí, gente? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você está com suspeita aí da sua dor no cotovelo ser relacionado com artrite, deixe aqui, compartilhe com a gente a sua opinião, as suas informações, para que outras pessoas assim como você também possam estar vendo aí, tá bom? Não esqueça, gente, do like, que é muito importante, tá? Dos comentários, que ajuda muito aí nas notificações do YouTube. E se você não é inscrito, eu te peço para você se inscrever, você vai gostar muito aqui do canal, porque a gente aborda aqui as doenças autoimune crônicas relacionadas ao reumatismo, artrite e outros tipos de doenças aí, tá bom? Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que estejam todos bem, tá? Lembrando sempre que aqui os vídeos do artrite reumatóide eu passo ele de segunda a sexta-feira às oito da noite e tem a live no domingo aí, às oito da noite também, tá bom? E se você quiser ser membro do canal aqui, aqui embaixo, aqui, tem o Seja Membro, que você ajuda aí a patrocinar o canal e ajudar o canal a crescer mais. Mas aí, isso aí acaba me motivando, gente, os likes, os comentários, aí eu continuar fazendo aqui os vídeos para vocês, tá bom? Então, deixe aqui nos comentários qual é a sua doença autoimune que você tem. É artrite? É reumatismo? É fibromialgia? É artrose? Qual outro tipo de artrite que você tem? A psoriase? A juvenil? Tem muitos, muitos, muitos tipos de artrite aí. Então, fique aí para você assistir passo a passo todos os vídeos aqui do canal, tá bom, gente? Eu quero mandar um beijo para a Eugênia Anastácio, beijo, Eugênia. Para a Paloma Travagin, beijo, Paloma. Para a André, lá no grupo do WhatsApp. Para a Mara Maia, a Solange Rodrigues, beijo para vocês, meninas, tá? Deixa eu ver quem mais que está aqui. A Cláudia, a Cleide Santos. Beijo para todas vocês, gente. Lembrando, se você quiser um vídeo detalhado, deixa aqui nos comentários, tá? As redes sociais do artrite reumatóide tem aqui embaixo. Tem o nosso grupo do WhatsApp para você participar lá, para você ficar à vontade, para você desabafar. É muito ruim quando a gente está passando por isso e tem alguém que entende a gente, que sabe o que a gente está passando. O artrite reumatóide está aqui, tá bom? Tem também o Instagram, está tudo aqui embaixo, gente. Vai estar no link aqui nos comentários da descrição do vídeo. E tem também fixado aqui o primeiro comentário. Você pode clicar lá que você vai ver lá, tá bom? Aí também tem um link para você se inscrever, tá, gente? Compartilhe o vídeo. Venha fazer parte do artrite reumatóide, que eu tenho certeza que você vai gostar aqui. Tem muitos vídeos relacionados, tá? E é isso, gente. Agradecer mais uma vez. Deixa eu só botar aqui. A todos vocês que estão participando, que estão ajudando a compartilhar, a mostrar o canal artrite reumatóide para muitas pessoas. Tem muita gente que sofre com doenças autoimunes nesse momento. Tá deprimida, tá desanimada, tá desorientada. Porque eu sei que tem muitos médicos que não informam da maneira que a gente precisa saber, né? Então, aqui o artrite é de uma pessoa que passa pelo que você passa. Eu tenho artrite reumatóide desde 2001. Fui diagnosticada detalhadamente em 2001, mas eu comecei a sentir os sintomas em 2000. Então, eu sei o que você sente, eu sei o que você está passando em relação aos medicamentos, os efeitos colaterais, a família. Tem muita gente que não quer ficar ouvindo a gente ficar falando, né? Que está com dor, que está com isso, que está aqui. Então, venha fazer parte do artrite reumatóide aqui, que eu tenho certeza que você vai ser bem recebida de braços abertos. Um grande beijo, um grande abraço e amanhã eu volto com mais vídeo, tá gente? Sempre no finalzinho do vídeo, passando para dar um beijo e falar um oi para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo artrite reumatóide, muito além da junta. Tchau, tchau!